O resultado foi obtido tanto no campeonato como no partido contra o Uruguai. Era o que esperava? Sim, a gente esperava. O nosso objetivo no campeonato era realmente ficar em sétimo na frente do Uruguai. O nosso objetivo maior nesse campeonato era ganhar o Uruguai. Nosso objetivo era também fazer jogos bons com os times superiores, mas o objetivo principal sempre foi ganhar o Uruguai e terminar em sétimo lugar. E como foi a sua experiência no campeonato? Foi muito boa. A possibilidade de jogar com grandes times como Chile e Canadá, entre Indá-Tobago, México e times superiores foi muito boa. O campeonato foi de um nível excelente. Acho que todos nós gostamos muito de jogar esse campeonato.